Oi pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um estojo que é super desejado, é o estojo pasta, ele é um estojo bem grandão e com ele você consegue deixar organizado todos os seus materiais, como lápis e canetas. Quando você abre ele aqui, você consegue observar que ele tem repartições internas. Então são diversos elastiquinhos que você pode estar utilizando pra deixar organizado seus lápis ou canetas. Você consegue organizar aqui 72 lápis ou canetas. Organizei aqui meus lápis super soft, ficou todos organizadinhos por cores, bem lindinha a paleta. E uma outra opção é também utilizar ele pra organizar itens da sua necessaire ou seus itens de maquiagem, como pincéis, gloss e assim por diante. O zíper é sempre combinando com o estojo, tem no rosa pink, bem fácil de limpar ele. E além do rosa pink, tem também aqui no azul marinho. O zíper tá combinando e olha aqui como que ele é internamente, sem os lápis anexados. Bem grandão e dá pra deixar seus materiais bem organizadinhos. Obrigado. Obrigado.